Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E agora que o bicho pega, maninho! Alô, DJ Gordo! E aí, caçadores? Os DJs que não deixam ninguém parado chegaram para fazer a sua alegria. Alô, DJ Gordo! E eu já tô no Oteiro, papai! Fala, DJ Dinho Pressão! A da hora do bagulho do Oteiro! A dupla referência em pressão no Pará. Chegou! Chegou! Agora, eles vão mostrar o verdadeiro Rock Doido! Rock Doido! Rock Doido! Você vai sentir a verdadeira pressão das festas de aparelhagem do Pará. É agora! Último domingo das férias! E claro que a gente não poderia deixar de vir no Oteiro! E aí, quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí, ó! Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima! E só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Mas que vai começar! Vai começar! Dini e Gordo chegaram! E o coro tá comendo! Dini e Gordo chegaram! E o coro tá comendo! É hora do show! E o rock fervendo! É hora do show! E o rock fervendo! E o rock fervendo! E o rock fervendo! Quem tá feliz, tá o grito! É muita pressão! Não tô nem vendo! É muita pressão! Não tô nem vendo! Joga a mão pra cima! Agora! Tremendo! Joga a mão pra cima! Agora! Tremendo! 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 Vai fundo! Tremendo! 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 Põe a mãozinha pra cima! Pra cima! Pai doida! Exploda! Lá vai fogo! Pronta na teta, novinha, pega a visão! Escuta a tania, vou chegar boladão! Menos de um minuto, vou chegar ao céu! Você quer jogar! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Toma da pressão! Toma da pressão! 3, 2, 1 agora! Japa Gravações CDS Eu vou do rei, vocês vão do ron! Ei! Ei! Vai no caquinhado! Pra lá! Pra cá! Pra lá! Pra cá! Descorta! Descorta! Agora! Agora! Vai fogo! Tchaca 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 T Bota mais uma na conta do cara do momento aí Vai começar, vai começar Alô, gerente Marcelo, o bicho tá pegando Vai começar, vai começar Cadê a torcida do Pai Sandu, tá aí? E a torcida do Remo Quem gosta de fazer fumaça Isso, acende o isqueiro, vai, acende o isqueiro Acende o isqueiro pra ficar bonito Agora acende o flash do celular e joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima Hoje vai ser estilo Da época do caldeirão do Alain Ali no entroncamento Quando acabar a festa aqui no Teiro A gente vai direto pro Londres Pub Quem vai curtir até seis da manhã Ainda tem pulseira pro Londres Pub Só quem vai pro Londres Pub Joga a mãozinha pra cima Fora da contagem, Boninho 5, 4, 3, 2, 1 Sombra pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Aí chega, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Toma, 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 toma Vai de nupressão, solta o beat das marcante Vai de jeito que esse som é desviado O maior show de pressão do norte do Brasil tá aqui, ó E toma, 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 tá aqui, Arujá Bota a plama, dá pão no chão, empina a cor de pele Bota a plama, dá pão no chão, empina a cor de pele A discórdia vai pra cima E toma, 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 caquiada, vai, vai, vai Bala vai comer Olha como é que tá, olha como tá os faixas, olha como é que tá Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man, faz o caquiário Chama o viadinho, ensina essa dancinha Vem o viadinho, ensina essa dancinha O caquiado da pantera cor-de-rosa O caquiado da pantera cor-de-rosa O caquiado da pantera cor-de-rosa Opa Quem tem amigo viado dá o grito Quem tem amigo sapatão faz barulho Do caquiado do cicado D alrededinho que comanda a pantera Curtis Rosa gulo Tendenho que comanda a pantera Toma, toma Toma caquiado Toma, toma, toma Toma caquiado 这 pra lá, vai pra cá 不要 pra lá, vai pra cá isso caquiado dá pantera 多ь按ger Didler Uma elką士 Na batida, vai virar, vai virar, vai virar, tiro Começa a botada Eu sou uma botada, na botada, na botada Eu sou uma botada Vai fogo Siga no Instagram, arroba rianmixcts Mulherada, é com vocês agora, vai! Mas hoje não vai Vai Canta bem alto! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o poço do meu beijo nunca mais Bora pitbull! Pega essa cachorra! Bora pitbull! Pega essa cachorra! Pega! 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 Se brigar, os pitch vão pegar, se brigar, os pitch vão pegar, bora pitch pega, bora pitch pega Os pitch boos de plantão, amor, eu quero ver assim, 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 ó Vai pitch boos raivado, pitch boos raivado, vai pitch boos raivado, vai, quero ver Vou mandar um refrão, não preciso de citar, vou mandar de citar E no anão de whisky no modo pitch boos, e no anão de whisky no modo pitch boos Os cabelos dela, vai pitch boos raivado, bora, bora, bora A IGNATMT, esse é o DJ Paulinho Tá tudo dominado, Breno Brasil, ó, ó, ó Tá tudo dominado, tá tudo dominado, toma, 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 sequência de caqueado Tá tudo dominado, tá tudo dominado, toma, 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 sequência de caqueado Se for magrinho, eu me amarro, eu pego que eu faço mal, eu pego que eu faço mal E aí, Alano Xavier, agora Júlio Ferreira, é você A babadeira também tá aqui, ó Amaral, rei do PIX, e você é o DJ que tá do PIX Bota pra cima, maninho Três, dois, um Eu quero ouvir as mulheres mais sinceras de Belém do Pará Elas cantando bem alto Essa aqui eu vou mandar pro meu amigo Tom Platinado E aí, Tom, tá na boca da galera, ó Eu sei que agora quer voltar para mim Eu não sei se ainda sinto mesmo por ti E agora? E agora eu mudei, não sei se eu te quero ficar aqui E quando cai na boca da galera não tem jeito Quando toca A galera solta a voz mesmo, boninho Eu vou deixar por conta de vocês E agora eu mudei, não sei se ainda sinto mesmo por ti E hoje eu já me sei E agora eu mudei, não sei se ainda sinto mesmo por ti E hoje de noite é que eu prefiro pensar Que o quê? É que não ouviu a pena, não vou te amar Mas hoje Mas hoje eu estou aqui Pra quê? Para cuidar de ti Solta a voz Solta a voz Solta a voz Solta a voz Lembra você Toma Tá com saudade de mim Tá bonito, tá bonito Eu sei Fingir Amigo Tel, PDK Eu sei Bora GDK, Luan dos Cortes E aí, te tomar o coração verde Você é o Chibata do Rock E a primeira dama do homem Vou te achar Agora Diego, você é a Sara Vou te falar aonde eu vou Vamos achar o som já Toma, 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 toma Quer pressão, quer pressão, quer pressão Tu quer pressão, quer pressão, tu toma Bagulho doido, tá no ar, eu quero ver Ah, novinha, senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem As equipes vão pra cima Ela chega a piscar quando eu passo Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando Meu amigo Satanás do 40 Ele, o magnato, um abraço magnata Meu amigo Rafael Doutero também tá aqui Sensacional E aí Bras do Brasil, bora Alberto Martins Parabéns pelo teu aniversário O gerente das multidões Parabéns Bras do Brasil Sucesso, muita saúde, garoto pra você Esses são os sinceros votos aqui de feliz aniversário Dos irmãos Gordo e Dinho Pressão Registrar a presença aqui também Do meu grande amigo Anderson O cara que comanda o Balneário Floresta Clube E hoje Eu faço logo o convite Amanhã, segunda-feira A pedida é Floresta Clube E a nossa apresentação começa às 5 da tarde Lá no Floresta Clube Amanhã, segunda-feira Na Estrada Seasa Todo mundo convidado Londreson Prepara que o bagulho vai ser doido Moleque E aí Bruninho Macaco, Dona Cris Bora aí, Grisinha É discordo e peso Clube 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Não existe nada Em nosso caminho Você vai me sentindo Amigo passarinho da família Pressão E a sua primeira dama Mayara A quem é A cúpula do rock junto e misturado A cúpula do rock bem em peso, Maninho Olha a cúpula E aqui no telão A me usa e diz a marca do momento Olha o meu patrão Que animal é, Dona Iana E aqui É a marca do momento Pra você nascer, nascer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Eu queria ser uma abelha Pra pousar, 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 pousar Pousar na tua E meu parceiro Natan Ele é a primeira dama Eles estão aqui Estão aqui Joga a mão pra cima Passou o que me dá O que eu tô E aí, bola Faz gostoso Ele falou Vem aqui prestigiar os caras, meu irmão E doida, e doida, e doida E doido o bagulho E doida E doida, e doida, e doida Vai botando pra endoidar tudo Que eu quero ver, Boninho E joga a mão pra cima Joga, joga a mão pra cima Só pra mulher que tá solteira Jogando o buzé pra cima Joga, pra cima Gritado Pedinho Pro céu Encanta-se comigo Assim, ó São amores Amores que matam Amores que fez Amores que dói Amores que apagam Galera da segunda pó Galera da segunda pó Cês querem, né? Da segunda pó Galera da segunda Toma! Canal Canal Ruião Mix Canal Ruião Mix C10 No Youtube Tivei o céu A rua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Será que um dia vai Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Será que um dia vai Vai me amar Quero ouvir Um, dois, três Você me dizia Que eu não te queria Que bonito, que bonito Quando me tocava Quando me olhava Chego da pedra Você, dona Sara E o coração verde Te tomou É a primeira duma Na hora O moleque te tomou Ele falou Toca mais uma Do jeito que eu gosto Assim, assim Eu vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome Do meu coração O que perdemos Não morreu um instante E aí, ripa, salginho O que perdemos foi real Ele é a primeira duma Aquilo foi real Agora, Luan Yeah Você pode me dizer Sei que não é de coração Gerente Marcelo Faixão Londres Falou Te fugir Meu bem Agora, agora Se você Se volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é o fogo Queimou com o poder Eu não sou fogo Com você no pensamento Coração Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você Jurei nunca te perdoar Ah, dona Manu A esposa do meu patrão Dio Saci Ela gosta demais de marcante Ela falou E o meu gerente O gerente do Rafael Gambista E a primeira duma Dona Emily Um abraço Ei, ei Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mago Mas do teu amor eu quero brincha E eu estou disposto A esquecer tudo Então profete Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós Mostrando Bora, Raul Te deixe de fazer amor Até o sol raiar Até o sol nascer E deixou Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama I love you Foi o que você falou pra mim Me faz o sonho De um sonho ruim Veja-me Minha base tá aqui Não sei Estar daqui Escuta o que eu vou te falar Patrick Tatuador E a sua esposa Bora, Júlio Pirata Eu queria saber Cadê o grito Das mulheres solteiras Tem muita mulher solteira Hoje aqui E os homens solteiros Jogam a mãozinha pra cima E só quem tá solteiro Jogam a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Jogam a mãozinha Fabrício Russo tá solteiro Desde quando nasceu Nunca namorou na vida E ele desde quando nasceu Ele tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E joga, joga o anzol Joga a mãozinha pra cima Joga, joga o anzol Puxa o carretel Vai puxando o carretel Cinco Quatro Três Dois Um Toma Canta aí DJ Daniel Berneck Um prazer estar no teu setor Já é meu convidado Pra invadir o Londres depois Até seis da manhã hoje Onde o prefeito E o vice-prefeito Doteiro O prefeito é o Luan E o vice-prefeito é o Almeida GDO É, gotedo Mais pouca É, gotagem M5 Uma É uma melhor Que a outra Obrigado Oro 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 Obrigado.